Achei muito interessante essa iniciativa de promover esse diálogo, porque ele é uma forma de interação muito relevante entre o Itamaraty e a sociedade civil em suas várias manifestações. Eu tinha promovido, quando fui secretário-geral, há mais ou menos 20 anos atrás, um diálogo, mas era um diálogo interno, era uma reflexão interna dos diplomatas a propósito de tudo, desde o formato passaporte até a política externa 20 anos mais adiante. Agora, esse eu acho que está sendo um debate muito valioso, porque estamos tendo a visão de vários ângulos, de vários enfoques dos stakeholders, como se diz em inglês, dos interessados, portanto, que tem a sua lente voltada para assuntos muito específicos e precisos, que podem não estar, digamos, no radar dos dirigentes do Itamaraty. Então, eu tenho tido muito prazer em participar disso. Essa minha participação foi a respeito da governança global e eu exprimi, às vezes, algum ceticismo, às vezes, algum otimismo e essa é a minha contribuição. Muito obrigado.